Pessoal, vamos falar sobre uma consulta que foi feita à Receita Federal, em que ela esclareceu que tem que pagar imposto sobre a criptomoeda, mesmo que você não tenha vendido a criptomoeda e apurado o lucro em real. Olha que coisa estranha isso daí. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Otaku, nem a gente, Thomas Peter. Xandão vai prender o Peter de sunguinha. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu uma consulta da Receita Federal, a Receita Federal faz isso, ela coloca umas legislações absurdas, sem lógica nenhuma, um monte de coisa questionável. Cara, aqui no Brasil a produção de legislação é terrível, mas não imagine que é melhor no resto do mundo não, tá? Lá também, o positivismo é falho por natureza, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Mas o fato é, a lei sai cheia, o regulamento sai cheio de buracos, cheio de coisas. Aí o pessoal faz consulta pra entender, vem cá, mas como é que é esse caso aqui? E daí o pessoal perguntou, peraí, mas então eu só preciso pagar imposto quando eu converto a criptomoeda para real, enquanto eu estiver andando no mundo cripto, né? Porque você pode comprar uma criptomoeda, trocar ela por outra criptomoeda, trocar por uma terceira, trocar por uma quarta, quinta, ficar rodando esse dinheiro lá no mundo virtual, enquanto você não troca isso por real, você não apurou o seu ganho, você não teve um ganho apurado de valor, né? Você tem um ganho hipotético, você possivelmente vai ganhar dinheiro, mas enquanto você não efetivamente troca isso por reais, você não apurou ganho nenhum, né? Pois bem, o que a Receita Federal esclareceu, lógico, né? A Receita Federal, ela não é boba. Lembra, gente, olha só, perguntar pra Receita Federal, você tá na hora de pagar imposto, você tem que pagar imposto sobre alguma coisa, meu amigo, é igual você perguntar pro seu barbeiro, você tá na hora de cortar cabelo, né? Tu tem um barbeiro lá, o Jorjão, você fala, Jorjão, não tá na hora de eu cortar meu cabelo? Será que tá na hora? O Jorjão vai falar que tá na hora, pô, é lógico, ele ganha dinheiro com isso, porra. Os caras da Receita é a mesma coisa, se tu perguntar, tem que pagar imposto sobre, sei lá, se você perguntar pra Receita, ah, outro dia eu tirei uma calça jeans da máquina de lavar e tinha cem reais no bolso, eu tenho que pagar imposto sobre isso? Ah, tem, lógico, é dinheiro, é lucro, você lucrou. Eles vão falar sempre que tem que pagar, gente, para com isso, não existe isso. O que importa é a lei e decisão judicial. Eu, eu não tenho, eu tenho merreca de Bitcoin, eu tenho só merreca. Mas se eu tivesse quantidade séria de Bitcoin, eu contestava essa porra na justiça, mas não tem isso não. O que que alegou aqui a consulta da Receita, né? Ah, segundo a lei 8.981 de janeiro de 95, tem que pagar isso daí previamente convertido em real ou não, é tributado pelo imposto de renda de pessoa física e pronto, ou seja, tem que pagar imposto. Agora, olha o absurdo que isso gera, não é o que o pessoal está falando aqui. Você pode até ter prejuízo e ter que pagar imposto. Vamos supor, tu pegou o seu dinheiro em reais, pegou cem reais. Então cem reais não daria porque cem reais é abaixo do limite, né? Vamos supor, cem mil reais. Cem mil reais já está acima do limite. Aplicou, comprou Bitcoin. Aí o Bitcoin estava mais ou menos assim, você fala, vou trocar por, sei lá, Dogecoin. Trocou por Dogecoin, caramba, deu um lucro bacana, cresceu a Dogecoin, agora está valendo, o seu 100 mil está valendo agora 300 mil. Já deu mais de 35 mil, já tem que pagar imposto. Aí tu vai lá e paga o imposto. Só que aí o Elon Musk tuita alguma coisa, o Dogecoin vai lá para baixo. Aí você teve prejuízo. No final das contas, quando você efetivamente falou, não, desisti de criptomoeda, vou pegar esse dinheiro, vou voltar. No final das contas, você recebeu só 50 mil reais quando você converteu seus Dogecoin para real de novo. Agora, olha a coisa, você pagou imposto no prejuízo. É por isso que está errada essa interpretação da receita. Sim, a receita erra. E erra no sentido que, lógico, quer mais imposto, é evidente. A receita não tem obrigação nenhuma de ser isenta. O CAF tem. Aqueles conselhos de recurso jurídico, recurso tributário, eles têm justamente o papel de esclarecer esses pontos. Você tem que recorrer a eles. Não perguntar para a receita. Perguntar para a receita é como eu falei. É perguntar para o ladrão. O ladrão vai te assaltar, bota uma arma na tua cara. Aí tu dá a carteira, coisa e tal. Ele está indo embora. Você fala assim, o ladrão, é para dar o celular também? O que o ladrão vai falar? É para dar o celular também, lógico. É para dar esse cordão de ouro aqui, eu tenho que entregar para o senhor também? Tem, tem que entregar o cordão, meu amigo. Tu está achando o quê, cara? É assim que funciona. Se tu quer justiça... Olha só. Justiça estatal, vocês sabem a minha opinião, não é justiça. Porque o juiz, quando decide essas coisas, ele está pensando que, na verdade, ele está decidindo contra quem paga ele no final das contas. Imagina a situação, um dia, que alguém entra com uma ação na justiça, que essa ação iria acabar com toda a arrecadação do governo brasileiro. O juiz ficaria sem dinheiro. Você acha que o juiz vai votar a favor nesse negócio? Ele é parte interessada, ele recebe dinheiro do governo. Então, não existe justiça estatal. Mas a verdade é que os juízes têm alguma independência e muitas vezes eles reconhecem esse tipo de coisa. A receita em si, a receita não tem obrigação nenhuma de ser isento. Isso que vocês estão falando é briga jurídica. Não é para perguntar para a receita. É você perguntar para o ladrão. Ô, ladrão, peraí, eu esqueci que eu tenho 100 reais aqui no meu sapato aqui. Eu tenho que entregar isso para o senhor também? Os 100 reais que estão no meu sapato? Tem, pô, lógico. Você acha que o ladrão vai falar o quê? Não, não, esses 100 reais aqui estão isentos, não precisa. Não, pô, mas é que tem, cara. É lógico. Isso aqui não tem lógica. Olha só o que fala a lei 8.981 no artigo 21. 21. O ganho de capital percebido. Percebido. O que é percebido? É quando você consegue medir aquilo em reais por pessoa física em decorrência de alienação de bens e direitos. Quando você vende e compra alguma coisa em reais. Teve real aí quando você trocou de uma moeda para outra? Não teve, não tem isso. Não existe isso. Esquece. Isso aqui está errada a interpretação da Receita Federal. Ela está errando para o lado que ela tem que errar mesmo. A Receita Federal não tem obrigação nenhuma de ser isenta. Ela vai falar para você que tem que dar. É igual, como eu falei, vai perguntar para o lado. Ah, ladrão, peraí, eu esqueci que eu estou com 200 dólares aqui na minha carteira, aqui no meu guarda-dinheiro. É para entregar 200 dólares no meu guarda-dinheiro? É lógico que é para entregar os 200 dólares. É lógico, porra. O cara está te assaltando, bicho. Tu acha que ele vai falar o quê? Ah, não, não, eu não quero, não. Isso daí não precisa, não. Enfim, consulta para a Receita, para com isso. Pelo menos entra com uma ação no CARF. Ou então contrata um advogado e vai na justiça. Eu, se tivesse dinheiro de verdade, entrava na justiça mole com isso daí. Mas nunca que esse negócio tenha validade. Até pelo absurdo de você ter que pagar imposto em caso de prejuízo. Não tem lógica nenhuma isso. Olha só o que fala aqui o artigo 21, que é o artigo que a Receita fala. Alienação de bens. É venda e compra. É venda e compra. Alienação, no caso aqui, é com dinheiro. Com reais. Se não tem real envolvido, não tem pagamento de imposto. A Receita está mentindo para você, porque espera que você, como um cordeirinho respeitoso e obediente, submisso e masoquista, vai lá dar dinheiro para ela. Lógico, se der dinheiro para ela, melhor ainda. Então, está o pessoal aqui. Agora, eu vou falar assim, não, mas vocês estão entendendo aqui que essa alienação é mesmo que se for um bem por outro bem, não sei o que lá, o que não é, mas... Então, por que o Senado está falando isso daqui? O Senado aprovou um projeto que permite a atualização do valor do imóvel no imposto de renda. É a mesma situação. Tu comprou um negócio, tu está negociando aquele negócio lá, mas, na verdade, você não apurou ainda a Receita daquilo. Você não ganhou dinheiro com aquilo ainda. Está lá o imóvel parado. Por que você teria uma lei para alterar esse artigo aqui, para permitir esse tipo de cobrança de imposto, antes de você perceber a coisa em reais, se já é esse entendimento dele? Não tem lógica nenhuma esse entendimento dele, né? Então, para que tem esse entendimento aqui? O projeto de lei que está lá no Senado foi aprovado pelo Senado, não foi aprovado ainda pela Câmara. Está errado esse troço, não tem nem lógica esse entendimento da Receita aí. Sinceramente, eu procuraria um advogado e entraria na justiça. De novo, não estou fazendo aconselhamento jurídico aqui, tá? Isso aqui é minha opinião sobre os assuntos que eu estou vendo aqui. Acho um absurdo. Isso é errado. A Receita Federal, nesse caso, está fazendo o papel que é esperado dela. O papel esperado dela é arrecadar dinheiro para o governo. Ela é o ladrão que te assalta. Então, no final das contas, ela está fazendo o papel esperado dela. Você que está muito cordeiramente, masoquisticamente, submissivamente, aceitando a ordem dela. Eu não aceitaria, mas aí a decisão é sua. Conversa com o seu advogado, conversa com o seu contador, vê o que vocês acham lá. Ela entra, pelo menos, no CARF, questionando esse tipo de coisa. Porque, pelo menos, no CARF você já tem uma câmera multissetorial ali, que não é só o pessoal da Receita falando. Tem o pessoal da Receita, tem o pessoal de outras entidades também, inclusive de investidores e coisa e tal, que vão decidir a parada. Então, sinceramente, acho um absurdo isso aqui. Não tem lógica nenhuma. Na justiça, isso cai. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.